O Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a Vossa Amadíssima Esposa, vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a Vossa Amadíssima Esposa, vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a Vossa Amadíssima Esposa, Jesus Manso e Humilde de Coração. Fazei o meu coração semelhante ao Vosso. Com Vosso Filho Amadíssima, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Amém. 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 de três pessoas que o amavam somente. Aquela multidão de homem que queria ver Jesus tocar e sentir a presença dele, nenhum mais estava com ele na hora da cruz. Não é diferente, porque também apareceu o mestre da lei, alguém que conhecia o ponto da palavra e diz a nossa, olha, mestre eu te seguiria aonde quer que eu se fosse. Jesus diz, mentira. O filho do homem não tem sequer onde recostar a cabeça. Você está buscando fama e riqueza. Na verdade aquele mestre escriba só queria a proximidade com o homem do amor. E hoje não é diferente. Jesus entra no bar e alguns discípulos vão com ele. Não se diz que são os tolos e apóstolos. Aqui são alguns homens discípulos, ou seja alguém que é cedido também. Pensam na multidão e aí Jesus saem da vida com ele algumas pessoas. Essas pessoas se sentem com certeza muito agraciadas, maravilhadas até um pouco e podem compreender o pecado, que é o pecado da vaidade. De achar que o que está perto de Jesus já está garantido. São João Jesus, o nome do Jesus, o nome do Padre Pedro, diz que em esse evangelho de hoje Jesus nos ensina duas coisas. A primeira delas é essa. A nunca nos envaideça. Não é porque nós entramos na igreja ou porque nós já conhecemos um pouco a Jesus que nós podemos sentir que estamos garantidos na fé e que nada nos apagará. a prova disso é que esses bancos estão vazios. Tem muita gente com medo em casa. Medo mesmo dentro de um dia em igreja. Se Deus está na igreja e tem poder contra tudo e contra todos e poderíamos lidar de qualquer vírus ainda importado, falso ainda, Jesus não teria poder de lidar nós que vamos à missa para algum lugar. Muitas pessoas estavam jogando na missa ou mesmo mais talvez alguns meses atrás se sentiam muito empatecidos e tinham meio que pensar que há imprensa a Deus. Tem pessoas que estão longe de Deus mas eles não têm Deus e agora estão em casa desanimadas porque foram submetidas a uma prova. A segunda concepção que nos ensinam exatamente essa não tem medo na hora da provação não temer as provas porque Jesus está lá mas no evangelho de hoje Jesus está dormindo e na nossa vida muitas vezes nós sentimos a mesma coisa que Jesus está lá porque nós temos que acreditar mas parece que não está vendo o tamanho da nossa provação então são duas coisas primeiro a luz que vai descer porque Jesus te chamou para a terra nós só teremos certeza da nossa fé quando nós teremos a última prova que é a da luz não se vai descer e não temer as provações São João de Zóstico diz na hora de fazer os grandes milagres Jesus deixa com que todos acessem todos bons malos todos no campo mas na hora da prova ele só permite para aqueles que o amam e que já tem fé nele caso contrário muitos não existirem Jesus diz aos seres hoje porque vocês têm tão pouca fé e então Jesus se levanta ameaça o vento e ameaça o mar um segundo marido da igreja meditando esse evangelho diz aquele que não dorme nunca como diz a palavra ele é um guardo a vigia de Israel ele não dorme não continua aquele que vem para salvar o homem ele nunca dorme mas Jesus dorme agora ele diz dorme porque como homem que era assim que aqueles homens subiam como o homem Jesus quer mostrar que ele padece de todos o sofrimento dos homens o cansaço o sono Jesus dorme mas na sua trindade como filho de Deus como segunda pessoa da trindade Jesus não dorme em por isso ele se levanta e manda com que vento e as ondas do mar agitadas se acalvem só um Deus pode referir na alma e da natureza só o Deus pode fazer porque as águas se acabam e o vento cesse de lançar a barca naquela hora Jesus manifesta a sua divindade e aqueles discípulos começam a se interrogar quem é esse homem quem é esse homem que até no mar e as águas e os ventos obedecem assim Jesus ensina que aqueles homens espiritos mesmo que alguém se encantasse pelo poder da sua humanidade o que ele queria na verdade é que eles crescem no poder da sua dignidade mesmo quando ele está domínio mesmo quando parecendo que Jesus não está dentro a nossa vida ou não está dentro das nossas provações que nós acreditássemos que a dignidade dele não doe mundo mesmo quando aparentemente Jesus parece não estar lá como agora Jesus parece não agir Jesus parece não se preocupar com a provação que outras pessoas agora estão passando e na verdade se nós cremos Jesus está a bem a tudo que se passa para isso é necessário a fé por isso Jesus cobrará de nós não da multidão do povo do povo Jesus cobrará dos católicos a fé muitas pessoas que estavam cantadas com Jesus mas não tinham fé elas estão desanimadas agora não estão na igreja mas aqueles que vêm Jesus e têm fé de nós ele pedirá um testemunho caso contrário a nossa fé será vana e também nós seremos desanimados isso pode durar filha anos já demorou alguns meses já passou meses demais já se passaram meses demais mas isso pode demorar até o final do ano até o ano que vem essa coisa que fecha que fecha abre as igrejas e não abre os padres já estão nervosos com essa coisa mas é isso e como nós alimentaremos a nossa terra Jesus ainda nos vai para essa missa pode ser que amanhã deixe de ser abertas as igrejas de novo como os padres como nós queremos alimentaremos a nossa terra nós somos os discípulos tão povo nosso é para nós que Jesus diz porque eles ainda tão povo é porque esse medo se os católicos que são católicos se abandonarem e se afastarem da missa qual é o motivo para que tudo venha à missa nós somos chamados mais do que a acreditar no poder de Deus mas de Deus que agora parece também como nesse evangelho domina o povo que nós temos a graça da perseverança na terra como eu disse no início da missa especialmente aos sacerdotes e aos seminaristas porque esses seminaristas por exemplo em Brasília já estão há três meses em casa sem saber exatamente como será os nossos estão aqui graças a Deus conosco será que todos chegarão estáveis até o final do ano nós precisamos rezar pela nossa perseverança nada deve ser medido de vaidade e nada deve ser medido de medo a nossa vida que é Deus louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus para que seja louvado e a sua mãe é santíssima